O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da terça-feira passada, dia 11 de abril. Israel proíbe não-muçulmanos de visitarem Al-Aqsa até o final do Ramadã. Pois é, essa decisão do governo israelense, ela vem aí nos últimos dez dias do Ramadã, que são dias que você tem maior presença. Maior presença não, mas são dias mais intensos, especialmente ali a parte da quebra do jejum, chegando até o último dia do Ramadã. A gente falou bastante sobre esse assunto no último programa, no programa mais recente. E também, além do fato de estarmos aí há dez dias do fim do Ramadã, nós tivemos a morte de dois palestinos na Cisjordânia, perto de Nablus, nessa semana. Eles teriam aberto fogo contra um posto, contra uma guarnição do exército israelense e foram mortos pelas tropas israelenses em seguida. Segundo o monitor do Oriente Médio, nessa Páscoa, 3.300 judeus visitaram a região de Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa, que para os judeus é esplanada, é o Monte do Templo, desculpa. É um número 32% maior do que no ano passado, muito provavelmente devido ao incentivo de lideranças da extrema-eleita israelense para esse tipo de ato, como o Itamar Benguivir, o ministro de Segurança Nacional, que criticou a decisão do Netanyahu, do governo Netanyahu, de proibir que não-muçulmanos vão até Al-Aqsa, nesses últimos dez dias de Ramadã. Também em relação às tensões em Jerusalém, meu caro Matias, acredito que foi dois programas atrás, que você comentou algumas questões ligando as comunidades cristãs em Jerusalém, e nessa semana, no último dia 9 de abril, o Per Batista Pizzabala, que é o patriarca latino de Jerusalém, apesar do termo patriarca, o termo patriarca é muito mais associado às igrejas ortodoxas, mas ele é o representante da Igreja Católica Apostólica Romana em Jerusalém. Ele é como se fosse ali o arcebispo de Jerusalém, mais ou menos. E ele disse que as decisões do governo Netanyahu prejudicaram a comunidade cristã em Jerusalém, e são alguns dos principais ataques que a comunidade cristã em Jerusalém sofre nas últimas décadas, e que o cristianismo em Jerusalém pode ficar em risco se nós tivermos continuidade dessas políticas do governo Netanyahu. Também em relação a Israel, meu caro Matias, outras três notícias, a primeira delas é que foi revertida a demissão do Yoav Galant, o ministro da defesa de Schrödinger, que havia sido demitido, porém a demissão dele não havia sido formalizada, agora ela foi revertida completamente. Também em Israel, tivemos mais ataques, também envolvendo Israel no caso, tivemos mais ataques aéreos realizados por Israel contra alvos dentro do território sírio no último final de semana, e também no último final de semana o governo libanês afirmou que vai denunciar a agressão israelense no Conselho de Segurança da ONU, já que vamos repetir o que a gente comentou no programa passado. Depois dos ataques com foguetes contra o território de Israel, realizados a partir do território do Líbano, a força aéreo israelense realizou ataques contra alvos dentro do Líbano. Então o Líbano afirmou que vai denunciar essa agressão no Conselho de Segurança da ONU. Também no dia 11, ataque aéreo em região controlada por rebeldes de Mianmar mata pelo menos 100. Esse número, infelizmente, já subiu para pelo menos 165 civis, perto justamente de Mandalay, que é a segunda maior cidade de Mianmar. Mandalay, que é uma cidade conhecida pelo seu caráter histórico, e também pela sua importância durante o domínio britânico, durante a Birmania britânica. E tivemos um ataque aéreo da Força Aérea de Mianmar, controlada pela junta militar, que deixou pelo menos 165 pessoas mortas em mais um episódio de massacres de civis pela junta militar do país. Notícia da quarta-feira, dia 12 de abril. Ministro Sírio faz primeira visita à Arábia Saudita desde 2011. Quando nós tivemos o terremoto que deixou dezenas de milhares de pessoas mortas na Turquia e na Síria, a gente comentou aqui que o fato do regime sírio ter recebido auxílio material de outros países árabes provavelmente contribuiria para uma aproximação entre esses países. Junto com isso, semanas depois, nós tivemos o acordo entre Irã e a Arábia Saudita, mediado pela China, que foi um dos temas principais aqui no programa na época. E agora nós temos o início da concretização dessas duas observações que a gente fez naquele período. Agora tivemos a primeira visita do ministro de Relações Exteriores da Síria à Arábia Saudita, no caso, o Faisal Meqdar, onde ele se encontrou com o seu homólogo, o príncipe Faisal Bin Farhan, comentaram, os dois governos soltaram uma nota pública falando de retomarem serviços consulares e voos entre os dois países, que foram suspensos em 2012, lembrando que a Guerra Civil da Síria começa no contexto da chamada Primavera Árabe de 2011, que, nos seus primeiros anos, nós tivemos a Arábia Saudita e o Catar como importantes financiadores de grupos atuando dentro da Síria, incluindo grupos ligados ao Daesh, autotitulado Estado Islâmico. A Arábia Saudita foi uma das promotoras da suspensão da Síria da Liga Árabe, até hoje, quem representa a Síria na Liga Árabe é a chamada oposição síria, porém, agora tivemos esse encontro e o comentário sobre a retomada de relações consulares, ou seja, não necessariamente a retomada de relações completas, de estabelecimento de embaixadas imediatamente, isso talvez ainda demore um pouco mais, e mesmo a retomada da participação síria do governo Bashar al-Assad na Liga Árabe ainda também não necessariamente vai ser automática, já que você tem alguns países que ainda resistem. também em relação à Arábia Saudita, uma delegação do Ministério de Relações Exteriores Saudita chegou ao Irã nessa semana, uma delegação técnica, onde vão se encontrar também com diplomatas iranianos como parte dos trabalhos para a retomada completa das relações entre os dois países. falando em Oriente Médio e normalização de relações, meu caro Matias, também temos, nessa semana, o encontro entre o Ministro de Relações Exteriores do Egito, o Samek Shukri, com o seu homólogo, o Savusoglu, em Ankara, lembrando que Egito e Turquia também estão no processo de reestabilizarem suas relações depois de, basicamente, uma década rompidos, esse processo que começou com a Copa do Mundo do Catar. Na abertura da Copa do Mundo estavam presentes tanto o Erdogan quanto o Al-Sisi, o Erdogan, o presidente da Turquia, o Al-Sisi, o presidente-general ditador do Egito, e o encontro entre os dois foi mediado pelo Altani, o emir barra dono do Catar, e agora nós temos esses constantes encontros entre os ministros de relações exteriores para essa normalização de relações, que gira muito em torno da chamada Primavera Árabe também, e do golpe que leva Al-Sisi ao poder, derrubando o Mohamed Morsi da Irmandade Muçulmana, que é apoiada pela Turquia do Erdogan. E também o Catar e o Bahrein anunciaram, essa semana, que vão também restaurar os seus elos diplomáticos que estavam suspensos desde 2017. Alguns ouvintes nossos mais antigos vão se lembrar de quando o Catar quase foi completamente bloqueado, e o Catar e o Bahrein, que tem também uma disputa territorial, uma divergência fronteiriça mais antiga, que inclusive a gente mencionou, a gente comentou, no Fronteiras Invisíveis do Futebol, sobre o Catar. E por fim, também no meio da semana, dia 12, quatro soldados foram mortos em tiroteio em base do exército indiano. Uma base do exército indiano, na região do Punjab, deixou pelo menos quatro pessoas mortas. O governo indiano disse que o evento não foi um ataque terrorista, e que começou na cantina da base. Ou seja, muito possivelmente, muito provavelmente, algum militar indiano que abriu fogo contra os seus colegas. Embora você não mata quatro dos seus colegas, mas tudo bem. É o chamado fogo amigo. Pois é, literalmente. O governo indiano não publicou muitos detalhes do ocorrido, não divulgou muitos detalhes do ocorrido, porém, afirmou que o responsável, o criminoso ou terrorista, não foi capturado e ainda está sendo buscado pelas forças policiais do país. Lembrando que a região do Punjab é uma das regiões na fronteira com o Paquistão. Então, é uma região que já costuma ter um estado de prontidão militar maior e pode envolver questões mais delicadas. Também em relação à Índia, meu caro Matias, essa semana nós tivemos a publicação do que seria ali, digamos assim, o edital dos livros escolares da Índia. Esse edital foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação, Pesquisa e Treinamento, que na SIG em inglês é NCERT. Os livros publicados por essa organização, eles envolvem mais de 24 mil escolas. E por que nós estamos falando disso? Porque o edital publicado pelo Conselho, eu estou usando o termo edital, fazendo uma comparação com o Brasil, não sei se é o termo mais preciso, peço desculpas para os nossos ouvintes, mas ele traz uma série de questões ali polêmicas, digamos assim, e todas ligadas à interpretação do BJP, que é o Partido Nacionalista Hindu de Direita da Índia, sobre educação. Uma delas é que, por exemplo, o conteúdo para o que nós chamaríamos aqui no Brasil de até a nona série, o ensino fundamental, retiraram a teoria da evolução. Inclusive, o ministro da Educação, dizendo que a teoria da evolução de Darwin, ela é cientificamente errada, e ninguém nunca viu um macaco se tornar um homem, se tornar um ser humano. Também foram retiradas as menções ao Império Mugal. O Império Mugal foi um dos principais estados ali do fim da Idade Média, início da Era Moderna da Índia. Mugal vem dos mongóis, a ligação ali, uma conexão com as invasões mongóis. E por que isso? Porque o Império Mugal era um império muçulmano. Então, é você retirar a dimensão de que o subcontinente indiano já foi governado por uma entidade, digamos assim, muçulmana. E é muito curioso isso, porque a gente teve vários sultanatos no subcontinente indiano, e no caso dos mugais, o Império Mugal ali, que durou do século XV ao XVIII, mais ou menos, ou XVI ao XVIII, principalmente, um dos maiores patrimônios culturais da Índia, conhecidos no mundo inteiro, é do período Mugal, que é o Taj Mahal. O Taj Mahal é um cartão postal da Índia e foi construído no Império Mugal. Então, aquela questão de você fazer uma espécie de expurgo, de uma limpeza ideológica do ensino, para você retirar referências que desagradem ou do ponto de vista religioso, como a questão da evolução, ou do ponto de vista religioso nacional, como o fato de... o Império Mugal, o Império Muçulmano. Então, é algo bastante complicado e que dialoga muito com o que a gente vê em vários outros lugares do mundo. Os livros escolares japoneses, que omitem as atrocidades japonesas, é aquelas discussões que a gente tem aqui no Brasil também, que o livro é a doutrinação comunista, aí você vai ter uma defesa ferrinha, do ponto de vista ideológico, para o ensino domiciliar. Eu não estou falando do ensino domiciliar aqui como uma questão, por exemplo, de uma necessidade logística ou de uma necessidade pedagógica. Estou falando do ponto de vista de impedir que a minha criança seja contaminada pelas ideias dos professores que vão doutriná-la, alguma coisa assim. Enfim, então, acaba dialogando bastante com temas pertinentes ao Brasil de hoje. E, finalmente, meu caro Matias, ali perto, no Afeganistão, o governo talibã anunciou que realizou uma operação no distrito de Salang, que deixou oito pessoas mortas. No caso, a gente está falando da região de Panjshir, do Vale de Panjshir, que é onde você tinha a Aliança do Norte, que era a aliança afegã-antitalibã, seja por defensores seculares ou também por uma questão étnica, com muitos integrantes tajiques. Então, não é uma operação do Talibã contra, por exemplo, o Daesh, mas agora é uma operação do Talibã contra os críticos afegãos do próprio Talibã. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 13 de abril. Temor de conflito no Sudão cresce com o choque entre exército e paramilitares. As Forças de Suporte Rápido, Rapid Support Forces, que é um grupo paramilitar que apoiava a ditadura do Omar Bashir. Depois, eles haviam sido desmobilizados com o golpe militar, mas eles anunciaram que retomaram a sua mobilização. É um grupo que é acusado de diversos crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito em Darfur. Inclusive, é bom lembrar isso. E agora eles anunciaram esse retorno à sua mobilização, afirmando que não vão, não podem aceitar ordens ilegais da atual junta militar. Afirmando que eles defendem que o país passe a um governo civil. E, segundo a Al Jazeera, que a gente falou de BBC, de NPA, a Al Jazeera, que é estatal do Catar, segundo a Al Jazeera, nós tivemos já alguns relatos de escaramuças pelo interior do Sudão entre forças do exército regular e forças paramilitares. Já no Mali, meu caro Matias, forças jihadistas ligadas ao Daesh, alto intitulado Estado Islâmico, tomaram um vilarejo considerado estratégico, o vilarejo de Tidermeni, que fica na região do nordeste do Malho. Gana torna-se o primeiro país a aprovar a vacina contra a malária. A malária é uma doença que, infelizmente, mata mais de 600 mil pessoas por ano, a maioria delas crianças com menos de 7 anos de idade no continente africano. A gente comentou um pouco sobre essa questão quando foi anunciada a vacina algum tempo atrás e a vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, vai ser produzida pelo Instituto Serum da Índia e será disponibilizada para crianças de até 36 meses de idade, ou seja, 3 anos de idade. Vai ser o primeiro país que aprova o uso dessa vacina contra a malária e em parceria com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E é esperado que a vacinação comece ainda esse ano. Segundo os dados da própria, dos próprios desenvolvedores da vacina, ligados à Oxford, a vacina tem uma eficácia de 77% em combater os danos à doença e a sua transmissão. Eu muito provavelmente estou usando tecnicamente os termos errados, peço desculpas, caso tenha rolado algum problema de tradução. O fato é que Gana vai realizar a primeira campanha de vacinação contra a malária e vamos lembrar, nós temos mortes por malária no Brasil também, embora eu lembre que na época os nossos ouvintes explicaram que eram até vetores diferentes, mas de qualquer maneira é uma boa notícia para o mundo inteiro e também potencialmente para o Brasil. Abaixe o volume porque lá vem o Fucking Double Breaking News. Deputados da Tanzânia propõem nova lei homofóbica, seguindo o exemplo da vizinha Uganda. Uganda. Exatamente, Mocaro Matias, você já matou a questão, inspirados pela vizinha Uganda e sobre o discurso de proteger os jovens, de proteger as gerações mais jovens, parte dos deputados do parlamento da Tanzânia querem uma lei que criminalize explicitamente relações entre duas pessoas do mesmo sexo. Por que eu digo explicitamente? Porque o Código Criminal da Tanzânia, que tem diversos artigos que foram herdados do período colonial, ele proíbe relações não naturais de quando uma relação sexual entre dois homens era chamada de sodomia. Então, eles querem agora que seja explicitamente proibida a relação sexual entre duas pessoas e, inclusive, um dos parlamentares, o Festo Sanga, defende até mesmo a pena de morte para isso. Então, é ver o que vai acontecer, porém, como o Matias já falou, inspirados pela vizinha Uganda, não dá pra duvidar de mais nada. E também no continente africano, 160 mil cidadãos do Zimbábue podem enfrentar a deportação da África do Sul a partir de junho de 2023, já que o governo da África do Sul não renovou as permissões de permanência de trabalho que foram motivadas no contexto da pandemia, inclusive. A gente falou até que muitos profissionais de saúde de Zimbábue foram trabalhar em outros países e agora cerca de 160 mil cidadãos de Zimbábue enfrentam a possível deportação a partir de junho desse ano. Cruz Vermelha anuncia que rebeldes do Iêmen e coalizão saudita iniciaram troca de prisioneiros. Mais uma consequência da aproximação entre Arábia Saudita e Irã que a gente mencionou aqui e mais de 800 prisioneiros foram envolvidos nessa troca entre os rebeldes UTIs que são atuados pelo Irã e a coalizão que é liderada pela Arábia Saudita. Inclusive, como parte dessa troca de prisioneiros, mais cedo na semana, no dia 9, a Arábia Saudita libertou 13 prisioneiros no Omã. Nesse caso, eram 13 UTIs que estavam sob custódia da Arábia Saudita que eram lideranças UTIs. Esses 800 prisioneiros que a gente mencionou envolvem muitos combatentes comuns, soldado comum e tal. Agora, 13 lideranças UTIs que estavam sob custódia saudita essa semana também foram libertados no Omã. O Omã servindo como intermediário dessa troca de prisioneiros. E também essa semana, no último dia 10, o embaixador da Arábia Saudita no Iêmen, o Muhammad Al-Jaber, se encontrou pessoalmente com o Mahdi Al-Mashad, que é o líder dos UTIs, para conversar sobre um processo de paz. Não foram divulgados muitos detalhes de como seria esse processo de paz. O que foi divulgado é que teria um cessar-fogo de seis meses, depois uma fase transicional, de transição, que poderia durar até dois anos para a formação de um governo de unidade nacional no Iêmen. Fala-se também da reconstrução do Iêmen a partir das receitas do gás e do petróleo e também o uso do porto de Adem por empresas sauditas, aumentando as receitas iemenitas. Esses foram alguns dos detalhes divulgados. Então, é algo que, pelo menos num curto, médio prazo, pode render algum fruto positivo.